Música Nós hoje acessamos mais de 3.600 câmeras públicas, agora nós começaremos a acessar câmeras privadas. Nossa meta é chegar a 5.000 câmeras. Quem vai acessar essas câmeras? Todos os órgãos que estão presentes no COP, tanto órgãos de segurança, guarda municipal, polícia militar, polícia civil. Nós usaremos para monitorar acidentes de trânsito, o impacto no trânsito para desviar o transporte coletivo, um alagamento, uma manifestação, um grande evento como o carnaval. Também monitoraremos deposição clandestina de lixo. Então são inúmeras possibilidades de visualização, porque no centro de operações todas as instituições parceiras farão uso dessas imagens. Música Então fica aqui o meu apelo para as empresas que podem permitir que nós consigamos mapear a cidade inteira. E contem com a Prefeitura, com a Guarda Municipal e com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança do Estado, para que nós possamos juntos transformar Belo Horizonte em uma cidade mais feliz. Muito obrigado. Música 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 Música